Não consigo Senta na cena, solta o seu braço Solta o braço, solta o braço, solta o equilíbrio, solta o equilíbrio Não segurece a mão, não segurece a mão Não segurece a mão, não segurece a mão Senta na cena, suave, suave, suave Deixa ir, deixa ir, deixa ir, deixa ir Faz a parede agora Senta Olhe longe, olhe longe, não olhe para o salto Muito bom Solta o braço agora, solta o braço E agora vai equilibrando ele Livrou, senta Deixa a largura para ele, não volta na largura Muito bom Muito bom Suave, suave, solta o braço, não durece Olha lá longe, olha lá longe Olha lá longe, não olha para o baixo não Aplausos Aplausos